Tá todo mundo comentando na cidade Que dessa vez encontrei a felicidade Tem gente falando que passei dos limites E as gatinhas falando que eu tô chique É novidade, não existe, ninguém viu Essa moda vai pegar em todo o Brasil Tô nem aí se isso vai me dar dinheiro O importante agora é estar solteiro Tem, tem, respiração boca a boca Tem, 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 mulherada e pouca roupa Tem, tem, todo mundo vai pirar Na praia de nudismo em algum lugar Tem, tem, respiração boca a boca Tem, 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 mulherada e pouca roupa Tem, tem, todo mundo vai pirar Na praia de nudismo em algum lugar do Paraná Paredão estralando, som no talo As mina dançando na 4x4 O isque pra cima, as bunda pra baixo Se tudo der certo, vai dar tudo errado É novidade, não existe, ninguém viu Essa moda vai pegar em todo o Brasil Tô nem aí se isso vai me dar dinheiro O importante agora é estar solteiro Tem, tem, respiração boca a boca Tem, 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 mulherada e pouca roupa Tem, tem, todo mundo vai pirar Na praia de nudismo em algum lugar Tem, tem, respiração boca a boca Tem, 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 mulherada e pouca roupa Tem, tem, todo mundo vai pirar Na praia de nudismo em algum lugar do Paraná Já tá daquele jeito, é, vai Paredão estralando, som no talo As mina dançando na 4x4 O isque pra cima, as bunda pra baixo Se tudo der certo, vai dar tudo errado Alô, Paraná É nóis DJ Kevin, DJ Lucas e Gabriel Ah 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 Obrigado.